Fala, filhotes! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Olha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retro Musicando. Hoje, nós vamos falar sobre uma das bandas australianas mais bem-sucedidas de todos os tempos. Eles marcaram os anos 80 com sucessos como Who Can't Be Now, Overkill, It's a Mistake e Down Under, que é tão querida pelos australianos que acabou se tornando uma espécie de hino não oficial da Austrália, sempre sendo tocada em eventos esportivos. Eles venderam mais de 30 milhões de álbuns em todo o mundo e venceram o Grammy de Artista Revelação em 1983. Mas apesar de todo o sucesso, a banda enfrentou, assim como qualquer outra, vários desafios e problemas internos, de forma que apenas dois anos depois de receber o prêmio, restou apenas um de seus membros originais no grupo. Se trata do vocalista Colin Hay. No ano seguinte, a banda foi extinta e só votou em 1996 com apenas dois integrantes da formação original. Nesse vídeo, você vai conhecer um pouco mais sobre a banda, os seus conflitos internos, a carreira solo de Hay, inclusive, e saber por onde anda alguns dos seus membros hoje em dia. Então, se você gosta de boa música, considere se inscrever no canal. Aqui você encontra curiosidades e biografias sobre os melhores artistas e músicas dos anos 70 aos anos 2000. Então, chega de enrolação. Vamos conhecer a trajetória dessa banda que durou pouco, mas teve tempo suficiente para ser dona de verdadeiros clássicos atemporais. Eu sou o Thiago Martins e vem comigo! O My Network foi formado em Melbourne em 1979, com Colin Hay nos vocais e na guitarra, Ron Strykert inicialmente no baixo e Jerry Spacer na bateria. Eles logo se juntaram a Greg Hahn na flauta, sax e teclado, e depois John Rhys no baixo, com Strykert mudando para guitarra solo. Ray era o único da banda que não era australiano. A sua família emigrou da Escócia para a Austrália em 1967, quando ele tinha apenas 14 anos de idade. O seu pai já havia sido cantor e dançarino, mas depois passou a ser dono de uma pequena loja de música e afinador de pianos. Influenciado pelo pai, ele começou a se interessar por música desde muito cedo. A banda rapidamente se tornou popular ao se apresentar em diversos bares, e em 1980 já lançaram seu primeiro single financiado pelos próprios membros. O compacto tinha K-Punk Operator, que não conquistou muito o público, como o lado A, e Down Under, como o lado B. A ascensão do My Network foi bastante rápida. No final de 1980, o grupo já era a banda independente, mais requisitada e bem paga do mundo. No início de 1981, eles assinaram com a CBS Records. O primeiro single do grupo com a CBS foi Who Can't Be Now, lançado em junho de 1981. A música atingiu o segundo lugar e permaneceu nas paradas por 24 semanas. Tanto esse single, quanto o primeiro álbum do grupo, foi produzido pelo americano Peter McLean. Ele trabalhou junto com a banda nos arranjos de todas as músicas que apareceram no álbum Business Is Usual. Seu próximo single foi uma nova versão de Down Under, que se tornou mais pop e finalmente teve o reconhecimento merecido. O disco Business Is Usual e a música Down Under alcançaram o primeiro lugar na Austrália e Nova Zelândia. O Man At Work foi bastante elogiado pela crítica por usar instrumentos incomuns para o rock, como a flauta, e também por ter uma delicadeza que não costuma ser vista em bandas de rock. Mesmo com todo o sucesso, a sede da CBS nos Estados Unidos se recusou a lançar o disco nos Estados Unidos e Reino Unido. Só depois de muita insistência da equipe, o álbum foi lançado nesses países, em abril de 1982, seis meses após seu lançamento lá na Austrália. Seu próximo single, Big O Johnny, foi lançado no mesmo mês e alcançou a oitava posição na Austrália e a terceira posição na Nova Zelândia. Pouco a pouco, o Man At Work foi alcançando também o público norte-americano. Nas províncias ocidentais do Canadá, Who Can't Be Now atingiu o top 10 nas estações de rádio em maio de 1982. Em julho, a canção já estava na oitava posição nas paradas de todo o Canadá. O grupo aproveitou o momento e, em agosto, já estava fazendo uma turnê pelo Canadá e pelos Estados Unidos para promover o álbum e seus singles, junto com a banda Fleetwood Mac. Eles se tornaram cada vez mais populares nas rádios canadenses dos meses seguintes e também começaram a aparecer nas paradas americanas, até Who Can't Be Now alcançar o primeiro lugar nas rádios do país. Down Under também ficou em primeiro lugar, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Essas duas canções, inclusive, impulsionaram as vendas do álbum Business As Usual, que passou 15 semanas em primeiro lugar na Billboard 200. A banda lançou seu segundo álbum, Cargo, em abril de 1983. Ele também alcançou o primeiro lugar nas paradas australianas, mas dessa vez por apenas duas semanas. O disco também foi muito bem recebido na Nova Zelândia, Estados Unidos e Reino Unido. Os maiores sucessos do disco foram Overkill e It's a Mistake. A banda fez uma extensa turnê pelo mundo em 1983. A convivência elevou as tensões entre os membros, resultando na separação. Reese e Spacer foram informados de que não eram mais necessários. Já que Ray, Han e Strike Cat usaram músicos para gravar seu terceiro álbum, Two Hits. Mais tarde, Ray atribuiu a demissão a uma disputa sobre o empresário da banda. Reese e Spacer eram a favor da troca do empresário Husserl Depor, que era amigo de Ray. Assim, a banda continuou com um trio, contratando diversos músicos para substituírem Reese e Spacer. O Two Hits teve uma produção conturbada, feita pelos próprios Ray e Han, e foi um verdadeiro fracasso comercial e de crítica em comparação com seus álbuns anteriores. O disco alcançou apenas a 16ª posição na Austrália e a posição número 50 nas paradas dos Estados Unidos. Stryker deixou a banda ainda durante sua produção, tornando assim o Man At Work agora uma banda dupla. Quatro faixas foram lançadas como singles, tendo como melhor colocado Aaron Fianid, posição número 37 na Austrália e 47 nos Estados Unidos. O álbum contou com muitas baterias eletrônicas e sintetizadores, e reduziu a presença do saxofone de Han, trazendo um som bem diferente em comparação aos discos anteriores. Mesmo assim, Ray e Han contrataram novos companheiros de banda para uma turnê de divulgação do Two Hits, mas durante a turnê, Han também decidiu deixar o grupo. As últimas apresentações do Man At Work, em 1985, tiveram um saxofonista convidado, substituindo assim Han. Em outubro de 1985, Ray chegou a anunciar uma nova formação para a banda, apenas com ele restando do membro original, mas ela não durou muito tempo. No início de 1986, ele começou a gravar seu primeiro álbum solo, que foi lançado no início do ano seguinte, extinguindo de vez o Man At Work. Aqui no Brasil, o único sucesso da carreira solo de Colin Ray foi Into My Life, presente no seu segundo álbum solo, o Referring Sons. Ele lançou 15 álbuns sozinho, o último deles foi lançado em 2002. Ray também passou a atuar fazendo aparições em diversos filmes e séries entre 1985 e 2022. Strykert continuou a fazer música após sua saída do Man At Work e lançou seu primeiro álbum solo, Paradise, em setembro de 2009. Ele expressou ressentimento em relação a Ray, principalmente por causa dos royalties. Han também permaneceu musicalmente ativo e tocou sax com o grupo The Nuddled Funk Orchestra, de Melbourne. Heels foi professor de música em Melbourne e também tocou violino e baixo na banda Beaks to Dayfare. Já Spacer tocou bateria na banda The Afterburner. Em meados de 1996, após uma ausência de 10 anos, Ray e Han reformaram o Man At Work para fazer uma turnê pela América do Sul. Eles receberam um forte apoio dos fãs. A turnê terminou com uma apresentação em São Paulo, que foi gravada para o lançamento brasileiro de um álbum ao vivo. Posteriormente, esse disco também foi lançado no resto do mundo, trazendo uma faixa bônus The Lungert's Night, a primeira nova faixa de estúdio desde o Two Heats. Eles também se apresentaram na cerimônia do encerramento das Olimpíadas de Sydney em 2000. Essa segunda fase do Man At Work durou até 2002. Em 2012, Han faleceu em sua casa, vítima de um ataque cardíaco aos 58 anos de idade. Em junho de 2019, Ray fez uma turnê pela Europa com o grupo de músico de Los Angeles, sob o nome do Man At Work, apesar de a banda não apresentar nenhum outro membro original. E aí, galera! Gostaram de saber mais sobre a história do Man At Work? Então, deixe o seu gostei, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Agora, você está vendo aí na tela passando outros vídeos do canal que acreditamos que você possa gostar e se interessar. Por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima e tchau! Tchau!